Eu sou do sofrimento Glorifique a Deus do Deus Que não te esquece Comprou o que recebe Hoje dá-te graça Ele tem chave de maneira que eu não importo a chave A vitória deslada Hoje dá-te no seu lar Olhe a Deus resolvendo o impossível De todos estão vivendo o seu grito Quem é todo mundo vai voltar Essa vez que pode o Senhor é natural Quando entra na porrada é só praia O Senhor é o teu amor, não tem que se levantar Não importa quando o dia faz que ele morreu Eu já disse que estou a coisa pra ele Tudo isso não quer pra ele Aleluia! Glorifique a Deus do Deus Glorifique a Deus do Deus Que não te esquece Comprou o que recebe Hoje dá-te graça A cantar Ele tem chave de maneira que eu não importo a chave A vitória Ela te salva na corpina da tua casa Então receba Cada do lado Olha Deus resolver do impossível De todos escondentos sem vida Cristo não levanta pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na palavra é só pra ganhar Seu corpo tem que se levantar Não importa, não importa que eu disse Eu já disse que isto é coisa pra Deus Aleluia, aleluia, aleluia Resolvendo o impossível De todos escondentos sem vida Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na palavra é só pra ganhar Seu corpo tem que se levantar Não importa, não importa que eu disse Eu já disse que isto é coisa pra Deus Tudo que isto é, tudo que é pra Ele Aleluia, 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 aleluia Seu corpo tem que se levantar Seu corpo tem que se levantar Seu corpo tem que se levantar Aleluia, 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 aleluia O Senhor já está curando Eu estou bem na cena O Senhor já está curando Ele está glorificando Deus está vivendo Ele está causando o Senhor Aleluia, 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 aleluia Eu estou bem na cena Eu estou bem na cena Eu estou bem na cena Abra o Senhor já está curando Eu estou bem na cena Aleluia, aleluia Eu estou bem na cena Duca o meu Deus de ser São第二 É o quinto chefe de Deus Isso não é coisa pra nenhum Isso não é coisa pra nenhum Isso não é coisa pra nenhum Eu pego a honra, aleluia, nome santo do Senhor Você vai comer, você vai beber na casa, na mesa do rei nesta noite Aleluia, se coloque em frente ao mar, porque ele vai abrir para você passar esta noite Aleluia, o Senhor está na casa, aleluia, aleluia